Ó, vamos lá, vou ler a mensagem de vocês aqui, ó, o Igor Neves de Boguezan virou mesmo pro terceiro mês. Fala, Dave, mais um mês aqui com vocês, parabéns pro papai e seus lindos e muita saúde filhinho de vocês. É, o Gui virou mesmo pro terceiro mês, falou, três meses passando muito rápido, daqui a pouco o bebê tá aí, ah não, esse aqui eu já li, peraí, do Mortal Kombat, né? Além do Herói 2, ó, a gente tem o Breaking Bad que quase virou o jogo do GTA. É, o Zeradar virou membro, Ark B virou membro, Edson Miranda virou membro, Fernando Kahneman mandou cinco euros, obrigado, Roger Verna mandou cinco reais, é, espero que o Microsoft compre o Ubisoft pra dar o Gênesis, porque pelo amor de Deus. Acho que esse comentário também já foi, né? Também já, ué. O Lucas Gonçalves virou membro, o Henrique Boldati virou membro, o Diego Lopes também, Vitor Barros, Vinícius Fabrício Borges, Jean Alves, ah o Jean Alves falou aqui, conjetor, será que não iriam usar as esferas do dragão pra consertar tudo que tá de errado no mundo do jogo? Olha que tá foda. Tá gostando do Fortnite nesse momento, amigo aí não, hein? Tá gostando ou não? O Fábio Martins virou novo membro também, o Lucas Gonçalves virou novo membro, o Thiago Henrique Perema do Silvio Lopes falou, do Mativo e o Marcos Carlos estão conversando com o Bag para o desenvolvimento do jogo do Bag, caraca, que foda, daquele que a gente viu da Pokédex brasileira, pra fazer o Bagmon, só que eu só acho que vai dar merda com a Nintendo se eles fizerem, infelizmente. Então, eu até vi um burburinho disso, acho que foi no Reddit, e eu também pensei a mesma coisa, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, mas a Nintendo vai dar um flag isso aí. Nossa, ele tem que mascarar muito. O cara só tem que ver, porque, por exemplo, o Tentém, sabe o Tentém? Sim, sim. O Tentém é um clone dos Pokémon antigos com coisa diferente, então, eu não sei até que ponto a Nintendo pode brigar, entendeu? É, fazer um dispute, né? Porque, assim, se eles alegarem que é plágio, o criador pode alegar, não, tem monstro, tem isso, mas é a minha criação, não é? Vocês estão achando que a Nintendo pode buscar esse... Se for descoberto, ela descobre. Cara, a Nintendo foi atrás de uma menina que fazia... Ela descobre tudo. Fazia escultura de vidro de Bubassauro, mandou a visar o advogado no cara, na menina lá, cara. Só... Não tem uma bizarra nessas coisas. É, tipo, o informal que quiser fazer coisa de Nintendo e vender, não consegue. É, pois é. De alguma forma, ele descobre. Não teve o jogo do Rick and Morty, de Pokémon? Teve. É, exatamente. É, boa. Não, e isso é pra você ver, né? Tipo... Então, é boa. Achando a analogia correta, né? O Rony Zero virou um novo membro, o Matheus Lauro virou um novo membro, o Fabroid mandou dois jogos, estão animados para Starfield. Ai, cara, tô tão longe ainda. E, sinceramente, eu me desanimei depois das revelações de Starfield. É, é. Você chegou a assistir de novo pra ver se... Eu vi de novo. ...re empolgava, assim? Nossa, eu vi de novo. Eu preciso mostrar outra coisa pra mim. Você assistiu de novo? Eu assisti de novo, assim, em 4K, com calma, assim, sem estar na live, sabe? Tipo, refletindo com a cabeça mais, assim, sóbria, digamos. Nossa, mas tem que ser mesmo? Porque no fim do trailer você tá tão cheio de coisa na cabeça, que não dá pra raciocinar. Eu acho que ele vai ter muita... Eu acho que esse aspecto ser confuso é um problema que eles vão ter que resolver. Ser overwhelming, né? Muita informação. Define pra mim o gênero desse jogo, por favor. O lance dos planetas e tal, né? Ah, eles vão falar com RPG. Não, mas tem tudo, tem administração de recursos, tem nave, de você pilotar nave. Não, é muita coisa, cara, é muita coisa. Tem exploração, catalogar num... Ah, gente, sei lá. Ó, dá uma curiosidade, assim, mas ele vai ser bem... Dá preguiça, pica. Mas sei lá, dá mais preguiça que curiosidade. Não, 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 não.